Fala galera, beleza? Antes de vocês começarem a ver esse vídeo aí, por favor não deixem de se inscrever no canal para poder concorrer à promoção RDTV 10K, são vários prêmios aí que estão condicionados a gente chegar a 10 mil inscritos no canal até o fim do ano. E é isso, não deixem de se inscrever e muito obrigado aí, agora curta o seu vídeo aí, tenho certeza que vai ser foda. Abraço! Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos a mais um vídeo da Romacidal TV. Eu demorei um pouquinho para me organizar quando eu dissolvi o apanhador da Magazine, mas agora, a partir de hoje, vai rolar os vídeos semanais de Anatos Notaizai, não essa semana porque não tem capítulo, Fairy Tail e Eien No Shobotai, mas Eien No Shobotai só depois que sai a revista mesmo, porque não tem ninguém escaneando na velocidade que os outros mangás saem. Então é isso aí, vamos comentar logo o capítulo 509 de Fairy Tail. Eu lamento muito de não poder ter comentado no capítulo passado, que foi o do raio do orgasmo. Cara, mas Shima, ele sempre surpreende nas maluquices dele, cara. O pessoal lá todo caindo no campo de batalha porque não consegue segurar o êxtase. Foi muito bizarro, né? E serviu para aquilo. Quem são os virgões da Fairy Tail? E o resto já experimentou o sabor, o doce sabor do prazer. E foi meio louco ver assim o pessoal e amáveis também, todos se gozando lá. Mas aí tem um porquê que eles descobrem esse capítulo. Mas enfim, eu gosto muito do August, o cara lá, o mago velhão. Bom, ele é muito do caralho mesmo. E não é à toa que ele já despachou o grupo do Gerard, Gelau, sei lá. Escolhe a humanização que você quiser aí, Gerard, e fala. Que é o carinha lá que gosta da Elza, enfim. Tomou surra, tomou esporro, deu papinho de bem e mal, enfim. Tá lá e aí o filho do Zeref tá lá, não lembro o nome dele. E tá batendo em geral, chega aquela mulher lá, a Kagura, que eu sei quem é vagamente. Eu sei que ela é de uma outra guilda. Mas a lutinha foi foda, porque essa Kagura é maneira, quem luta com espada é legal. Mas não tem jeito, o maluco é muito foda e toma lá a raiozinha do prazer, defende a espada com o dedo, corta ela com o dedo e não tem mais jeito. E quando tá tudo no desespero lá, a gente volta pro August falando que se alguém puder vencer ele, só a mãe dele. E aí quem aparece nesse quadro gemendo é a Mavis, cara. Mas tipo, eu não consigo entender como ela pode ter dado a luz a alguém como o Zeref se o corpo dela não tava aprisionado há anos e anos lá debaixo da guilda, da base, da Fairytale, porra. Como é que isso pode ter acontecido? E eu já falei, tem vários mangás que tipo, leio só por ler, não tem estudo ou releitura nenhum. Então se alguém tem uma teoria sobre isso aí, por favor, deixa nos comentários. Porque pra mim foi um Gora Twist, mas que não fez muito sentido, apesar de legalzinho. Ah, tá. Então, já até era bem implícito que o Zeref e a Mavis tinham essa relação assim. Mas agora ter um filho é bem louco. E não sei como isso aconteceu aí. Enfim. Vai ver, foi uma geração mágica louca. Mas vamos ver o que rola disso aí. E é isso, galera. Agora os vídeos ficam um pouco mais curtinhos, porque tem capítulo que não tem muita coisa pra falar. E etc. E é isso. Dá o seu like aí, troféu joinha. Se inscreve no canal, até pra participar da promoção. Tá valendo até o fim do ano. Só depende dos inscritos que eu sortear os prêmios. Os prêmios estão aí. Quem quer, se inscreve. Quem não quer, escata a galera. Não posso fazer nada. E é isso, galera. Tô out. Próximo vídeo aí é o comentário do Eino Shobotai. Assim que sair a revista. E tamo junto aí. Abraço. Fui.